Se você conseguir separar um mínimo de tempo, e nesse mínimo de tempo, você começar a colocar os seus objetivos, sejam quais forem, tá? Eu não tô falando só de teclado. Qualquer objetivo... Então, assim, se você tem um foco de alcançar uma técnica, alguma coisa, você precisa primeiro se organizar. Se você pegar os acordes maiores, e eu não vou nem falar em ciclo de quartas, porque eu não quero complicar a vida de vocês. Eu quero pegar aqui o mais básico possível, tá? Vou pegar o acorde mais bobo do mundo, o Dó Maior. Beleza? Então, vamos lá. Então, a gente tem aqui Dó Maior. Se eu fizer esse esforço... Vamos lá? Então, vamos lá. De novo. Dó. Dó sustenido. Ré. Beleza? Aqui eu vou pôr como Mi bemol, porque Ré sustenido é feio. Mi. Fá. Fá sustenido. Sol. Sol sustenido. Beleza? Ah, gostou, né? Tem que pôr, né? Um negocinho aí pra diferenciar, que você não alcança as vistas. Lá. Si bemol. Si dó. Beleza? Então, você vai começar a estudar conforme a sua dificuldade. William, eu tenho problema com acordes menores. Dó menor. Beleza? Dó sustenido menor. Ré menor. Ré sustenido menor. Mi menor. Fá menor. Fá sustenido menor. Sol menor. Sol sustenido menor. Lá menor. Tá? Si bemol menor ou Lá sustenido menor. Si menor agora. Eu falei si bemol, né? Aqui é si bemol menor ou Lá sustenido menor, tá? Si menor. Dó menor. Se você começar pegando exercícios e trabalhando cromaticamente, subindo e descendo, você vai tirar vários bloqueios que você tem nas suas mãos e na sua cabeça, tá? Então, assim, eu poderia dizer que esse é um método milagroso, que eu tive uma revelação, uma epifania e que esse método vai te fazer tocar em uma semana. Mas eu não vou falar isso. Eu estou aqui, ao vivo, falando para você de graça, tá? Dando para você uma ideia de estudos que pode te ajudar, tá? A destravar, a não ficar pensando tanto nos acordes. Então, por quê? Porque às vezes acontece você ter que fazer isso aqui, ó. Ó. Acontece. Tem música que rola isso. Tá? Então, ó. Acho que é uma música que era... Essa é a nossa estrela da manhã. Tá vendo? Então, acontece de aparecer isso na música. Cromático, ó. Tá vendo? Então, assim. Primeira coisa que você vai fazer, então. Criar uma rotininha de estudos. Cara, tá difícil subir cromaticamente. Tá? Aí vem a revelação aqui. Agora o manto aqui. O deco. Quer receber o manto? Aqueles exercícios que você tem mais dificuldade são os que você tem que estudar mais. Criar uma rotininha de estudos.